Oi meninas, como vocês estão? Hoje estou aqui para mostrar para vocês algumas fofurices que eu ganhei de presente. Para quem não sabe, eu vou me casar este ano e já ganhei vários presentes. Então meninas, eu quero começar mostrando para vocês este joguinho aqui, que é um bulezinho que vem com as chicas. Gente, faça uma olhada nisso aqui. Olha só. Não é a coisa mais fofinha? Sim. Tem também as xícarazinhas, vem com os pires assim, ó. Gente, é muito fofo, não é? Muito fofinho. Eu amei. Todo branquinho, ganhei de uma tia minha. Bom, gente. Além disso, eu queria mostrar para vocês também um jogo de copos que eu ganhei. Ele vem assim, ó. Vou abrir para tirar um para vocês verem. A cor é linda. Olha só. É um vermelho bem vivo. Achei esse copo lindo, 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 lindo. Uma outra coisa também que eu queria mostrar para vocês, que eu ganhei de presente. Bom, meninas. Eu vou estar gravando outro vídeo mostrando as outras coisas que eu ganhei. Panelas, liquidificador, os elétrons domésticos. Eu vou gravar em um vídeo separado. Esse daqui é um pano de prato, gente. Olha que coisa mais fofa. Todo bordadinho à mão, com crochê. Lindo, não é? Ganhei também um puxa-saco de bolinhas. Olha que coisa fofa. E um porta-pão. Olha que legal, meninas. A gente abre assim, ó. Coloca o pão dentro e fecha. E o pão fica guardadinho aqui. Muito lindo, né? Pessoal, eu ganhei também um relógio de parede. Faça uma olhada. Também, gente, eu ganhei uma cortina. Uma cortina bem pink. Olha só. Que linda que ela é. Cortina Isabel. E por último, pessoal. Quero mostrar pra vocês uma coisa que eu não ganhei. Que eu comprei, mas que quando eu vi, eu não resisti. Eu falei, não, gente. Eu tenho que comprar essa vassoura pra minha casa. Gente, olha. Que linda essa vassoura. Toda de bolinhas. Quando eu vi, eu falei, não. Essa tem que ser minha. E eu comprei, gente, numa lojinha aqui do centro da cidade. E ela custou, se eu não me engano, R$18, né? Eu falei, não. Essa vassoura tem que ser minha. Então, pessoal. Por hoje, é só isso que eu vou mostrar pra vocês. Mas logo, logo, teremos muitos mais vídeos com muitos mais presentes. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Então, ó. Um beijo. Muito obrigada por me assistirem. Se inscrevam aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.